Quem acompanha a TV Minas Brasil também pelas redes sociais pôde observar no fim de semana a prévia de uma série de reportagens especial que começa hoje e vai evidenciar os desafios de um setor da sociedade que tem pago um preço muito alto desde o início da pandemia. Em setembro do ano passado, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que o comércio é o setor mais prejudicado pela pandemia com grande parte das atividades negativamente afetada. Segundo o IBGE, a percepção de impacto negativo mantém-se e é a maior entre as empresas de pequeno porte com até 49 colaboradores. A realidade atual demonstra que os dados da pesquisa valem também para hoje, quando a nossa região enfrenta o pior momento da pandemia. A série Desafios do Comércio dá voz a estes guerreiros que, além de lidar com as restrições mais severas dos últimos dias, buscam o equilíbrio para não perder a garra e não perder essa guerra. Realmente não é fácil para um comerciante empresário ouvir a palavra fechamento, pronunciamento que vem assombrando o dia a dia de quem tem um comércio que não encaixa nos requisitos de essencial. Comércio responsável pela saúde financeira de muitas pessoas, onde muitos tiram o sustento de suas famílias. A situação preocupa e muito, principalmente quando o maior temor é a incerteza diante do cenário atual. Triste, porque muita gente precisando do emprego, muita gente sendo dispensada e a cidade passando por um momento tão crítico, tanto na saúde quanto na economia, que é muito importante os dois fatores. Não é apenas um fechamento. Várias famílias dependem do estabelecimento para viver. Esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios para nossos comerciantes. Qual a alternativa encontrada com essas pessoas? Infelizmente, nós temos aproximadamente 55 colaboradores nas três lojas da cidade e precisou ser dispensado umas sete pessoas e alguns estão de aviso. E se caso normalizar, a gente vai estar cancelando os avisos e continuar deixando eles trabalhando. É muito triste ter que mandar um pai de família embora, que depende do salário, para sustentar a sua casa. A gente fica muito triste com isso. Rafael, como entra a questão dos clientes? Está tendo muita procura via delivery? Como vocês estão fazendo essa adaptação? Olha, está tendo uma venda sim, só que é um porcentagem bem abaixo do que a loja vendia quando estava aberta. Porque as pessoas gostam de entrar, escolher. Como a quantidade de produtos é muito grande, hoje a gente está com uma média de quase 70 mil itens nas três lojas. Então, fica muito difícil do que, por exemplo, se fosse uma pizzaria, que o cardápio é bem menor. Os nossos itens são uma variedade imensa. Então, acaba, às vezes, atrasando para escolher para o cliente. Mas a gente está conseguindo atender, sim. A gente está entregando, está dando certo. Rafael, qual está sendo o percentual? Que antes as vendiam 100%, quantos estão vendendo hoje, durante esse período? Olha, tem loja que está vendendo 10%, outra está vendendo 15%. Às vezes tem um dia melhor, outro dia pior. Mas é essa média. Infelizmente, está uma média baixa. E como está sendo com os credores, Rafael, essa questão? É, assim, a gente tenta negociar com os representantes, com as fábricas. Nós temos um grupo, hoje a gente tem mais de 30 lojas no Brasil. A gente tem uma facilidade de prorrogar alguns boletos, pagar, às vezes, uns juros mais baixos. E estamos conseguindo, com algum sim, fazer a prorrogação. Enquanto estávamos fazendo a reportagem, pudemos registrar várias mercadorias sendo preparadas para irem ao lixo. A gente fica muito triste em estar fechado, mas também fica muito preocupado em termos da saúde da cidade. Mas a gente está vendo todo o esforço do prefeito, da equipe dele, que está correndo atrás para aumentar leitos, para não deixar nenhum paracatuense em estado de calamidade, passar por não ter atendimento. Mas a esperança é o último que morre. A gente, se Deus quiser, vai passar por isso, com fé em Deus, que a gente vai conseguir superar esse desafio. No episódio de amanhã, vamos acompanhar um pouco da realidade do Vanderlan, empresário do ramo de papelaria, escritório e mobiliário aqui em Paracatu. Você não pode perder, portanto, a matéria de amanhã, a segunda dessa série especial da TV Minas Brasil, Desafios do Comércio. Um espaço que dá voz a quem trabalha, movimenta a economia local, gera emprego e renda na cidade de Paracatu. Ao longo desta semana, muitos depoimentos importantes que vão servir de exemplo, não só para Paracatu, mas para todo o país.